e fala meus amigos tudo bem com vocês pessoal nesse vídeo aqui eu vim para falar para vocês qual é a fórmula de ração que eu uso na fase de crescimento para ter um crescimento tão acelerado assim olha como tá o desenvolvimento ainda essas pintinhas poederam meus amigos é as novas em Tinder e as novas em Brau né pessoal e o consumo de raça é assim ó a ração no que nós usa é desse jeito é 24 horas com medo cheio muita gente só tá mandando mensagem no meu pv Leandro qual é a forma cara que você usa para o desenvolvimento ser tão acelerado desse jeito hoje para você que não sabe hoje minhas pintinhas estão completando 39 dias pessoal 39 dias muita gente me pergunta qual é a forma que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês falando qual é a forma que eu uso e como eu uso a ração né não gosto de sair para vocês é uma ração à vontade eu não deixo faltar é Leandro mas tem um manual você não segue um manual não da linhagem sim eu já segui aquele manual mas no decorrer do tempo a gente vai pegando experiência né e pessoal o consumo de ração praticamente não muda não muda tanto faz sendo aquele manual para quem usa no manual vai ver que muitas vezes é ração à vontade também e que muda e quando muda aumenta pouca coisa o consumo e não tem nem como comparar o desenvolvimento de um árvore que como 24 horas para um árvore que como ração só de manhã e à tarde né aqui o o desenvolvimento dela é acelerado por quê porque não falta nutriente não falta alimento a ave bem nutrida então o desenvolvimento é rápido e a produção de ovos é mais ainda não é isso pois ó essa ração toda toda a gente que faz mas é a ração fabricada no criatório mesmo a gente compra o milho a soja o núcleo tudo reabastecido foi reabastecido hoje tudo de manhã foi tudo cheio e colocar de 100 kg de ração hoje de manhã e ó então para ter uns que tá para baixo de meio ó outros também essa ração dá até amanhã mais ou menos meio-dia esse 100 kg foi colocado de manhã então leandro qual a forma que você usa pessoal essa forma que eu vou passar para todos vocês é não se usa em qualquer marca de núcleo pelo amor de deus não vai usar essa marca essa fórmula que eu vou passar na marca do núcleo da nutron núcleo da presença ou núcleo da água bi em qualquer marca de núcleo sem ser o da de rios essa fórmula que eu vou passar aqui para vocês só vale se for para a marca o núcleo da de rios está certo porque cada núcleo tem uma forma cada núcleo tem a sua forma e eu recomendo você usar que ele vem o fabricante vem recomendando é o que a gente faz aqui é o que a gente tem sucesso tá certo mas antes de tudo vou passar esse recadinho especial para você para você que tá chegando agora em nosso canal e não sabe hoje o criatório leandro tem um curso de manejo para galinhas poedeira é um curso online pelo whatsapp onde eu ensino tudo sobre a criação de galinhas poedeira desde a fase de pintinhos até a fase de produção das aves é um curso que a gente vem transformando milhares de criatórios por o brasil inteiro principalmente pensando nos pequenos você aí que tá iniciando ou você que iniciou e não tá tendo sucesso na atividade o valor do nosso curso esse mês agora de agosto dia primeiro de agosto estamos iniciando a turma o curso completo tá por apenas 100 reais uma promoção especial só apenas esse mês de agosto então para você fazer sua inscrição você tem que me mandar mensagem no máximo até dia primeiro de agosto para pegar essa promoção todo mês a gente tem turma mas esse mês de agosto a gente tá com essa promoção especial curso completo por apenas 100 reais então manda mensagem e invista no seu conhecimento ele é a chave para o seu sucesso venha fazer esse curso eu vou lhe livrar de ter altos prejuízos no mínimo eu vou lhe livrar de perder uns dois mil reais no primeiro lote seu no mínimo dois mil reais então manda mensagem é uma ajuda que eu tô dando para você porque é um curso desse por apenas 100 reais você já tá vendo ontem a gente encerrou uma turma pessoal ser uma turma ontem é de milhares de criadores 98 criadores de aves é criadores e quem vai iniciar né encerra em montem dia 22 então manda mensagem vamos fazer a sua inscrição porque eu quero lhe ajudar eu quero que você viva somente da renda das suas galinhas poedeira igual só nós aqui do criatório leandro faz então valeu manda mensagem não esquece invista no seu conhecimento porque ele é a chave para o seu sucesso turma vocês viram aí né hoje o criatório leandro vem transformando milhares de criatórios para o Brasil inteiro então vem para a família do criatório leandro manda mensagem invista no seu conhecimento porque ele é a chave para o seu sucesso manda mensagem tô lhe aguardando vou lhe atender você vai falar pessoalmente comigo então bora para ouvir meus amigos qual é a fórmula que eu uso vou repetir novamente essa fórmula só vale se for para o núcleo da de rios tá certo é pessoal aí a ração de crescimento vai comer até elas botar o primeiro ovo é botar o primeiro ovo vai só essa a ração à vontade até botar o primeiro ovo é à vontade tá certo então anota aí no seu papel é 73 kg de milho milho moído né o xerém de milho ou fubá de milho não sei como é que chama aí na sua região 73 kg de milho 24 kg de farelo de soja farelo de soja não é a soja com óleo não tem pode ter nada de óleo na de soja é o farelo de soja certo 24 kg de farelo de soja e 3 kg de núcleo da de rios qual é o núcleo frango abate na de rios ó vou explicar aqui para vocês na de rios tem o inicial é o frango inicial que vai do dia que o pintinho chega até 21 dias eu não uso esse que eu compro ração pronta aí dos 21 dias para frente é o núcleo inicial que é o frango engorda ele faz a fase inicial tá certo e o que faz a fase de crescimento é o frango abate vocês entenderam então aqui ó é frango abate esse núcleo que tá aí dentro dessa minha ração porque ele faz a fase de crescimento tá certo leandro você tem certeza de que sim absoluta porque eu tenho conhecimento com o pessoal da rebanho é o guilherme é o valto veterinário tudo certo é por acompanhamento aqui não é minha cabeça acompanhamento de veterinário inclusive da marca do núcleo que é o da rebanho que é o de rios tá certo é leandro então o meu núcleo aqui cara é o da da guabi é desse jeito você vai se informar com a empresa tá certo opa eu quero um núcleo de crescimento qual é aí eles vão dizer se tem um de crescimento ou se é o de engorda que faz a fase de crescimento é o frango abate aqui o da de rios o que faz a fase de crescimento é o frango abate o que que faz a fase inicial é o frango engorda e o que faz a fase pré inicial é o núcleo inicial tá certo aí depois esse frango engorda a gente vai para é o núcleo de postura tá certo qualquer dúvida deixa seu comentário respondo todo mundo pessoal eu amo responder comentário muitos canal o pessoal não gosta eu acho bom bom demais eu respondo todo mundo então deixa seu comentário aí que eu vou lhe responder tá certo e venha participar dos nossos grupos de manejo no whatsapp o link tá aí na descrição desse vídeo participa criador do Brasil inteiro você não vai pagar nada só vai ver fotos e vídeo de criação do pessoal tirar sua dúvida tá certo e venha fazer o nosso curso invista no seu conhecimento porque ele vai ter a chave para o seu sucesso vou lhe passar tudo sobre essas meninas especial para você ter sucesso porque aqui pessoal requer muito conhecimento aqui é que é muita dedicação tá certo então manda mensagem valeu um forte abraço siga a gente no instagram criatório leandro só vou dar uma volta aqui aqui para vocês ver como tá padrão o lote ó uns comedor cheio outros meio vazio pessoal aqui no Ceará até um dia nem quente mas também não é um dia frio mas é um dia sol ventando muito só de olhar o sol tá tá baixo já o negócio é que venta demais por isso que aquela lona é daquele jeito direto aqui ó essa não é só ficar abaixada eu a levantei por conta do sol e já vou levantar mais o cara tá chegando lá nos bebedor ó só raro puleiro ó e como se usar um machinho safado aqui de descano aqui é um frango e macho pessoal uma assim ó ó ó ó jeito safado aí aí é um machinho certo leandro pode vir Mas sim, uma quantidade desse tamanho de pinto, vinha um ou outro, é normal, viu? É normal vinha alguns machos, porque é muito pinto, pessoal. Ó, deixa eu te dar aqui pra vocês. É que elas ficam no sol, pessoal, elas acham bom essa restinha de sol. E ajuda no empenamento, viu? Ó, o bebedorzinho sempre limpo, ó. Vou levantar a lona agora, aquela restinha lá, ó. Só pra o sol não bater. Não vale nada, praticamente. É, eu só usei agora, já é 5 horas da tarde, mas a gente não dá chance ao azar, né? Ali é a palha de arroz, ó. Aí quando for trocar essa, botar por conta... Leandro, e por que que caiu? Por quê, pessoal? Infelizmente eu não tenho um local pra colocar, ó. O meu depósito de ração é muito pequeno, mas o caso de as ração, viu? Aí foi obrigado por botar aí, tá dando show de bola. Ó, pessoal. E é isso, meus amigos. Valeu. Um forte abraço. Do Leandro, do criatório Leandro. Tamo junto. Quem trabalha, Deus ajuda. Não há vitória. Não há vitória sem luta, né, meus amigos? A gente só se vê essa batalha lutando. Então, bora pra cima. Com fé em Deus. Que a gente chegue lá. Se você tem um sonho de trabalhar com agricultura, foca no seu sonho. É não tá dando agora, mas trabalha em outra atividade, arruma grana, inicia. Não apresse você iniciar com 1.300. Eu iniciei com 100. Com 100 avos. E graças a Deus, hoje a gente tem umas 1.800 avos. Entre 1.700 a 1.800 avos, porque a gente tem que fazer produção. Então, isso é Deus. Isso é dedicação. Principalmente, você tem que ter fé em Deus. Sem Deus, você não vai pra lugar nenhum, cara. Você tem que botar primeiramente Deus na sua frente e confiar em você. Você tem que ser o seu fã. Você tem que acreditar. Eu vou, eu consigo, eu vou pra cima. Que você chega lá. Agora, se você ficar só aí se pensando. Eu não consigo, eu não vou. Que eu não chegue lá e você não vai pra lugar nenhum. Você só vai contar a história dos outros. Então, faz a tua história. Vai pra cima. Trabalha dia após dia. Sábado, domingo, segunda. Ah, Leandro, mas eu só tô vivendo pra trabalhar. Ah, cara. A única opção que eu vejo você conseguir alguma coisa na vida é trabalhando. Igual eu faço aqui. Eu trabalho todos os dias, de segunda a segunda. Não tem sábado, não tem domingo. Uns me chamam de doido. Outros me chamam de lesado, porque eu só trabalho. Mas eu amo. Eu amo o que eu faço. E eu sei onde eu quero chegar. Depois, eu sei o que é que eles vão dizer. Muitos me chamavam de doido. Dois não me chamam mais. Mas eu recebia muito em nome de doido. Porque eu só trabalhava. Eu só focava no que eu queria. E hoje eu não recebo mais essas críticas. Mas eu sei por que foi. Porque eu trabalhei. Eu sei onde eu quero chegar. Ainda eu não tô nem na metade do caminho, né? Porque ainda tem muita coisa pra vir. E Deus é maravilhoso. Então, valeu. Um forte abraço.